Diretamente, restante, love, fuck É o Coutinho, então pega, vizinho Elas querem conhecer os caras, vem, bebê Alucinado pra mente, a vitor sempre prevê Então recolhe o celular, não tapa na bunda delas De vestida em ser calcinha de Uber, sobe a favela Perguntou do meu cordão, se é euro e quantos quilos Pega com a palma da mão, viu que o bagulho é maciço E o pingente giratório, mais uma do Coutinho Que vai entrar no repertório Nas costas fala bosta e eu sei que eu incomodo Vai reclamar com Deus porque eu tenho um propósito Vai reclamar com Deus Mais um papo reto Mas não dá nada Aquelas que senta e bola aqui pro estralhar Dá uma piscadinha e joga na minha cara Tomara que caia, tomara que caia o seu biquíni Olhando as palavras de Jim Whisky Fumando nada braba, califarra xixi Ligando pra nada, cartão sem limite Quer ir embora comigo, esse é seu palpite Vou te apresentar, minha cama, minha suíte Quer viver comigo, mas isso não existe Quer colar comigo, maluqueiro de gripe Que quando cê passa na rua, todos falam Sete do menor prodígio Hoje o Coutinho faz o beat na hora Os milhão tá voando na rua É temporada de caça das notas Busca de lobo-guará Busca de galas-garopa também Faz essa nota de dar Sem humildade cê não é ninguém Ninguém vai poder me atrapalhar Que hoje eu tô tranquilão Vou ver as bandidas jogar escutando meu som Soprando a fumaça pro ar escutar um tamborzão É mil motivos pra vencer e não tem outra opção Já vi pobre enriquecer e boy vender mansão Já vi louco consciente pilantraqueação A vida é louca e dessa brisa eu vou ficar loucão Ganhar mais experiência a cada ocasião Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Cravar a bandeira do funk pelo mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Vou fazer o impossível parecer piada Eu vou virar orgulho pra minha quebrada Vou cravar a bandeira do meu funk no mapa Trazer a melhoria pra dentro da minha casa Eu vou fazer o impossível parecer piada